E aí galera, essa é a minha participação no concurso Country Guitar BR 2018 na categoria live que é destinada a utilização da linguagem country ao vivo independente do estilo em que ela for executada como é o meu caso aqui no sul, nos bailes que a gente toca por aqui em que eu utilizo alguns leaks e algumas músicas infelizmente eu não consegui fazer uma captação boa do áudio quando eu consegui gravar o som da mesa eu não fiz o vídeo e vice-versa então é só nível de conhecimento e de participação no concurso mesmo pra vocês saberem e terem uma ideia de como que eu utilizo essa linguagem country aqui nos bailes e é isso aí, espero que vocês gostem, valeu, um abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.